Querida amiga, você não é um simples produto do acaso ou coincidência. Você não é um acidente. Na sociedade atual, muitas mulheres encontram-se deprimidas, estagnadas e escravizadas devido a vários fatores mentais e físicos. Perderam a fé em seu potencial e desistiram de seu propósito. Embora, neste momento, você sinta que seus sonhos e a esperança de os realizar se desvaneceram, quero lembrar que mesmo com as diversidades e a dor que enfrentou, você é valiosa e digna de amor e respeito. Não permitas que as circunstâncias te definam. Lembre-se que cada dia é uma nova oportunidade de renascer, de voltar aos seus sonhos e descobrir o potencial que você carrega dentro de si. É hora de reconhecer suas virtudes e acreditar em si mesma como uma mulher que representa a maravilhosa criação de Deus. Reconheça que você é filha dele e aceite o propósito divino em sua vida. É comum que muitas mulheres subestimem o poder que Deus lhes deu. Deus te chama para despertar e deixar que a luz de Cristo ilumine o seu caminho. Você é um presente de Deus destinado a abençoar e acompanhar a outros. É essencial que você seja uma mulher autêntica, com visão clara e focada. Aceite o seu potencial e rejeite qualquer opinião que te desanime e te faça sentir menos que os outros. Sua missão é servir com amor, crescer, cultivar valores e alcançar grandes objetivos. Não deixe que os estereótipos te limitem ou que o ambiente te manospreze. Deve viver com propósito, coragem e determinação, quebrando as correntes que tentam te segurar. A sua influência deve ser construtiva, promovendo a paz e a felicidade no seu ambiente. Uma mulher de Deus é feliz e autêntica. Ela vive com convicção, sendo promotora de mudanças e soluções no mundo que precisa de luz e amor. Tenha em mente Josué 1, 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amiga, hoje eu te motivo a realizar seus sonhos. É hora de empreender em um novo horizonte. Olhe para cima, sorria, tenha coragem, acredite e verás grandes milagres e assim contribuirá para que seu lar seja um pedacinho do céu. Oremos. Querido Deus, ajuda-nos a renunciar ao passado que nos estagna e nos rouba a vontade de tentar novamente. Aumente nossa fé e coragem para continuar lutando com determinação e amor. Obrigada pela bênção de ser mulher. Dê-nos o seu poder para superar os medos e obstáculos de cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Dê-nos o seu poder para superar os medos e obstáculos de cada dia.